Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de fundos, autorizado pela CVM. Conhece a estratégia caranguejo com opções? Não? Então venha aprender ela nesse vídeo aqui hoje. Você quer Invest TV? Fique ligado. Lembrando pra você não esquecer de seguir a gente lá no Insta, tá? Invest Opções, conteúdo exclusivo lá todos os dias sobre opções. Segue lá. Bom, caranguejo, né? Essa estratégia é basicamente uma borboleta calendário, tá? Uma borboleta diagonal, vamos dizer dessa forma, tá? Eu estou um pouco debilitado aqui por causa de uma gripe muito forte, mas aqui é Invest TV e a gente não vai deixar você ficar sem o vídeo aqui da semana, tá? Então imagina que você montou uma borboleta, né? A borboleta você compra uma opção, nesse caso aqui a gente está montando com calls, mas você pode também montar com puts, tá? Você compra uma opção, vende duas, né? Vende o dobro aqui e depois compra outra aqui pra travar seu risco, tá? Então aqui seria uma borboleta. Na borboleta você monta todos no mesmo exercício, né? No mesmo vencimento. A caranguejo, se você muda, tá? As duas que você compra estão num vencimento mais longo, ó. Nesse exemplo aqui, estou comprando com um vencimento de 37 dias, enquanto que as que eu estou vendendo aqui, elas estão com vencimento em 9 dias, tá? Daqui 9 dias. O que acontece basicamente? Essa aqui é uma borboleta de asa quebrada, né? Você está vendo que essa distância aqui, ó, ela é menor que essa outra distância aqui, né? Então por quê? É porque aqui você recebe um crédito pra montar, quando é uma borboleta normal. Essa aqui você vai pagar um débito, tá? E o que acontece? Basicamente a gente montava borboleta e a ação se movimentava, né? Quando você monta borboleta, você quer que a ação ela suba e pare mais ou menos por aqui, né? Pra essas duas aqui que você vendeu expirarem fora do dinheiro. Você monta e a ação se movimenta e vai pra cá, né? Fica mais ou menos aqui. E o que acontece na borboleta? A sua borboleta não mostra o lucro, né? Por quê? Você tem que esperar, ela tem que chegar aqui bem próximo do vencimento, né? E aí é um pouco complicado, né? Se você montar muito perto do vencimento, montar, por exemplo, tudo aqui com 9 DTE, fica difícil de montar, né? Porque seu crédito é muito pequeno, essa aqui tá bem mais cara do que essas duas, né? Começa a ficar uma... é difícil de montar. Então a carangueja, ela resolve isso, tá? Então testando, eu descobri aqui essa estratégia e aí descobri que o pessoal chama assim de Crab, ela, né? Que é... Call Rachel Butterfly, eu não lembro. Que é Calendarize Rachel Butterfly, alguma coisa assim, tá? E a tradução, né? É caranguejo, né? Você fica como caranguejo. Então aqui, nesse caso, se a ação vier pra cá e parar por aqui rápido, essa operação vai estar mostrando um lucro, tá? O que acontece? O valor extrínseco dessas daqui, ele decai mais rapidamente, tá? Então isso é uma vantagem, porque essas daqui você tá vendido. Como o valor delas decai mais rapidamente das que você tá vendido, isso é uma vantagem pra você. A operação vai mostrar um lucro mais rapidamente. Um momento legal pra montar. Antes da divulgação dos resultados, tá? Antes da divulgação dos resultados é uma boa. Por quê? Essas daqui, ó. Geralmente elas têm uma volatilidade maior, né? Se o resultado tá antes, né? Resultado tá antes desses nove dias aqui. Se você montar um, dois dias antes. Fica boa pra você montar. Tem maior volatilidade. Então você tá vendendo as que você tá vendendo, tem uma volatilidade maior que as outras duas que você tá comprando, né? Então isso é uma vantagem, é uma excelente estratégia pra você montar antes da divulgação dos balanços, dos resultados. Quer aprender com mais detalhes a estratégia caranguejo e diversas outras estratégias? Deixa seu nome na lista de espera dos treinamentos da Invest TV, tá? O TEP, o nosso treinamento aí de opções no Brasil, que agora vai ter essa estratégia aqui. Entre outras, você vai aprender a hora de montar, quando montar, como fazer, como manejar. E vai melhorar muito o seu arsenal. Então, inclusive, a gente tava fazendo uma aula hoje, né? Uma aula ali de manejo, de trava de crédito, desculpa. Uma aula de manejos aí. Então que a gente tá sempre colocando aulas novas aí no treinamento, tá? E o treinamento, você fica com ele ali por tempo indeterminado, tá? Você sempre vai tá recebendo essas aulas novas. Então, você paga uma vez e tem um treinamento praticamente infinito aí, com novas aulas sempre. Então, vale muito a pena. Tá aqui no link, tire o primeiro link na descrição desse vídeo pra você deixar seu nome na lista e ser avisado quando pintarem as turmas novas. E aqui, ó, um exemplo do que eu falei, né? A borboleta, você monta ela, ó. E o papel ajuda, né? O papel tava aqui, né? Você montou a borboleta. O papel subiu e chegou aqui, ó. Próximo do strike das calls que você vendeu, tá? O que acontece? Provavelmente você não tá no lucro, faltando 30 dias ainda pro exercício, ó. Faltando 30 dias. Provavelmente você não vai tá no lucro nessa operação ainda, tá? Que é muito ruim, né? Você tem que ficar esperando. Não basta só você acertar o lugar exato ali onde a ação vai parar. Você também tem que acertar em qual momento ela vai parar ali. Então é uma estratégia difícil de você chegar ali no lucro máximo. Já com o caranguejo, ó. Você montou, ela chega aqui. Ela vai chegar aqui. Como essas daqui já tão perto do exercício, ó. Você já vai tá no lucro. Você acertou, vai dar lucro, né? Então essa estratégia eu comecei a montar pra resolver esse problema que eu tinha com as borboletas, né? O que acontece? Essas daqui, como vai faltar pouco tempo pro exercício, né? Mesmo elas estando mais ATM, elas não vão tá valendo tanto. Essa daqui já vai tá valendo bastante. E essa daqui vai tá valendo bastante as que você comprou. Elas vão ter aumentado bastante de preço, tá? Que é o que você quer, né? Então, pra gente comparar com a borboleta, ó. Montando com 37 dias faltando pro exercício, tá? Uma borboleta normal aqui em Bova11. Bova11 custando R$122,38, tá? Você vai montar mais ou menos assim, você vai pagar quanto? Eu cingulei agora valores reais, tá? R$0,35 aqui. Você recebendo pra montar essa borboleta de asa quebrada, né? Essa asa aqui, ó. Menor do que essa daqui, tá? Então essa é uma borboleta, uma Broken Wing, né? Uma borboleta de asa quebrada. Você monta recebendo, então, aqui com 37 dias pro exercício. Já a carangueja aqui, ó. Você vai montar, você vai pagar, né? Então aqui eu tô pagando R$1,87 pra montar, tá? R$1,87. O que acontece aqui, basicamente, né? Se olhando e falando, pô, tô arriscando R$1,87, né? Embora seja assim seu risco máximo, isso vai acontecer se você largar e expirar todas aqui fora do dinheiro, né? Mas você não vai fazer isso, né? Por quê? Porque quando essas duas aqui expiram, vamos supor que o papel não se mexa. Essas duas aqui vão expirar fora do dinheiro. O que acontece? Você já vai estar no lucro nessa operação. Mesmo essas duas aqui que você comprou ainda estando fora do dinheiro, tá? Vai estar no lucro. Então, se essas duas aqui expirarem OTM, muito provavelmente você vai estar... É grande a chance de você estar no lucro dessa operação. Mesmo que o papel caia, né? Vamos supor que o papel caia. Ah, essas duas aqui expiraram fora do dinheiro. Essas aqui vão ter valor, tá? Você pode encerrar. Você não vai encerrar por R$1,87, né? Nem que você encerre ali, né? Por R$1,50, né? Você tem que vender elas por R$1,50, R$1,40. Você vai perder um pouquinho, sim. Mas é pouco, tá? Porque essas duas aqui vão guardar valor. Porque elas ainda são longas, né? Elas têm mais tempo pro exercício, né? Então, essas daqui expiram mais rapidamente, tá? Então, é uma estratégia que dá super certo, tá? Eu gosto mais, eu tô gostando mais de fazer do que a borboleta. Então, esse R$1,87 não considere como o seu risco máximo, tá? Isso vai acontecer só se você simplesmente abandonar e deixar tudo ir pro exercício. Você não vai fazer isso. Você vai desmontar antes. E você já tá inscrito aqui no canal, então não perde tempo, se inscreve aí. Além de você ajudar a gente a continuar postando esse tipo de conteúdo, você sempre vai tá recebendo as notificações aqui, quando pintarem os vídeos novos aqui no canal. Então, é uma estratégia muito legal, com um range bom de lucro, né? Então, é uma borboleta que é muito mais fácil se acertar, né? Quando você acerta, você já tá no lucro, diferentemente da borboleta, você tem que ficar esperando ali os últimos dias ali pra ser lucrativo, tá? Manejo, né? Como vai manejar? Isso vai ficar pra outro vídeo, né? Senão, esse vídeo vai acabar ficando longo. A gente tem muitos manejos legais, sim, pra essa estratégia. Certamente que o pessoal lá nos grupos, na comunidade dos alunos, já vai tá discutindo esses manejos aí. Mesmo que você não seja aluno, em breve eu devo fazer, sim, um vídeo aqui pro YouTube com os manejos aqui dessa estratégia caranguejo. Se você quiser também operar essa estratégia junto com a gente, venha pros Trade Alerts. O link tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. O primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Isso ajuda bastante o Invest TV a continuar postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida, esse aqui é o Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.